Vamos ficar de pé, igreja, vamos louvar o seu da saúde Te convido a dar o olhar para o Espírito Santo nessa doceza e faz o presente Começa a abrir seu coração para o Espírito Santo e Ele já está na casa Só basta mudar o lugar que Ele já está Oh, aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Jesus Cristo disse Que aquele que tem Sela do que tem Muito mais será Mas aquele que tem E nos dela bem Ele te amará Pega o que é teu Cuida do que é teu Porque quem te deu Tem mais pra te dar Oh, aleluia Quem tem, tem E vai sempre ter por ver Eu tenho poder Ele só é teu E você vai ver Eu só te espere E você verá O que é teu É teu Mas aquele que tem E não tem demônio Não tem medo Não tem marido Não tem marido Não há nada Na terra que possa tomar Mas quem não tem Tem mais pra te dar E tem mais pra te dar E tem mais pra te dar Quem manda a sua vitória Quem manda a sua vitória Amém. 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 Amém.